Olá meus amores, tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Então já deixa o joinha aqui pra dizer que você tá assistindo esse vídeo agora junto comigo, hein? E pra você que não é inscrito aqui, eu quero saber o que você tá esperando Tá esperando eu brigar, né? Só pode Olha só, vamos assistir um passo a passo muito legal, eu espero que vocês gostem Um beijo, vamos lá! Vamos pro passo a passo, gente, estamos usando as nossas famosas camisinhas Ai meu Deus do céu! Vamos lá, vou botar minha vergonha de lado Então, vou usar, né? Pra ver se dá certo aqui pra fazer as nossas foquinhas Essa massa aqui é cimento, areia e água, vou deixar na descrição aí Pra fazer uma sujeira básica Você vê o tamanho do corpinho que você quer Eu acho que tá bom assim, vou colocar só mais um pouquinho Porque também é só pra ter uma base Que depois a gente vai preencher com a massa de rejunte Que a gente vai fazer os acabamentos e tudo mais, né? Claro Então é isso aqui, ó Agora aqui na ponta, eu vou colocar um barbante Essa ponta aqui eu vou amarrar aqui no varal Pra ficar em pezinha Essa parte aqui vai ser a cabeça Do nosso bichinho Tá vendo? Vou dar uma achatada aqui pra baixo Essa massa E aqui o rabinho, eu vou dar uma empinadinha Não vou me preocupar com esse biquinho, não Porque ele vai ser apoio pra eu colocar outra massa Tá vendo? Tem que ficar assim nessa posição Essa aqui é a nossa base Essa vai ser a nossa base pra gente modelar Eu fiz aqui com a meia Só que eu achei que ficou muito grande Ficou parecendo uma galinha Não sei se vai ficar legal ou não Mas eu vou modelar ela também Fiz uma aqui na camisinha Essas duas na camisinha, tá bom? Pra gente ver como é que fica Eu acho que vai dar mais certo Então é isso aí Eu volto quando estiverem secas Pra gente poder modelar Tá bom? Nossas foquinhas lindas Até mais Nosso projeto aqui Quase pronto Falta pra caramba, né? Vamos ver como é que ficou Eita! Lembra muito as nossas galinhas, né? Agora eu vou cortar esse pedaço aqui Vou dar uma gastada aqui nessa ponta Já gastei aqui um pouco Pra modelar Estou usando cimento branco aqui Que a gente gosta muito, né? Então é isso aí, tá bom? Vamos lá Nós vamos fazer um bebezinho muito fofo Vou ter água aqui junto Pra poder colar massa Então vamos lá Vou cobrir aqui um pouco o corpinho Deixa eu mostrar aqui Como a gente vai fazer o rostinho agora, tá? Pra fazer o focinho A gente vai precisar de uma bolinha Aqui bem centralizado Se ficar muito grande Você diminui Você vai melhorando aí, né? Viu? Igual a mim Melhor igual a minha aí, ó Meu Deus Eu sou uma mão pesada Porque eu tenho uma posição horrível Pra poder Filmar Depois eu vou dar uma ajeitada Porque eu tô filmando Aqui é o nariz E aí você faz um monte de bolinha aqui Que é o bigodinho Bigodinho Aqui é a boquinha Boquinha do bebê Aqui é o rabinho A gente vai deixar o rabinho por último, né? Tá vendo que ele tá tombando? Agora a gente vai colocar os bracinhos dele, tá? Duas bolinhas do mesmo tamanho Só fazer duas coxinhas Ó Uma Coxinha, bolinha E afina um pouco assim Agora a gente vai colocar aqui, ó Vou ter que tirar isso daqui, né? Pra apoiar Nisso Nas bolinhas Vou colocar aqui bem na frente, ó Aqui E esse aqui também Bem na frente O que a gente pode fazer pra não tombar mais? Botar um pedaço de alguma coisa aqui embaixo Deixa eu ver, peraí Coloquei um palito aqui Olha o que fica Com o pincel a gente une aqui essa parte Porque é coladinho nele Na foquinha E agora com o pincel, gente Vocês vão modelando aí, entendeu? Tem que usar a criatividade mesmo A base é essa daí Agora O bichinho tem que ficar a carinha de cada um Se bem, né? Você pode colocar na posição que você quiser Aqui pra fazer esse cinza Eu coloquei o branco Tá? E um pouquinho de preto É tinta de artesanato Como você sabe PVA E aí fez esse tonzinho assim Clarinho Agora eu vou escurecer um pouquinho mais ele Vou botar mais um pouco Que aí fica um tom mais escurecido Tá vendo? Quanto mais você colocar Mais escuro vai ficando Acertei aqui agora no No cinza escuro que eu quero Aí vou pintar a parte que tá Branco Dedo um pouquinho molhado Só pra mesclar aqui Que aí vai suavizar A marcação Olha lá Tá vendo? Vai ficar tão 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 estranho Um pouquinho de água no dedo Já Acontece isso Tudo falta das minhas pinturas Fala a verdade Olha aí Então vamos lá Vou fazer aqui Tá balançando Desculpa O olho, né? Ai minha Deus Será que eu vou fazer no lugar certo Esse olho? Isso é uma bolinha maior E o narizinho tem que ser pintado também De preto Tava olhando umas fotos Deles Eu acho que Eles tem uma carinha de tristinho De chorinho E aí É tipo assim É um olhinho tristinho Sabe? Caramba Tá balançando a besta, né? Tenho medo de estragar Deixa eu até fazer uma pontinha aqui pra ver É tipo um olhinho assim Tá vendo? Meio caidinho Uma gotinha É isso aqui Mais ou menos Agora aqui No corpinho Eu vou tentar fazer umas Umas manchinhas assim Bem Espalhadas Com pincel Sujinho de preto Vou ficar as manchinhas Se você achou que ficou ruim Faz outra tinta cinza E passa em cima Tá bom? Pronto Agora a gente vai colocar só o brilhozinho nos olhos Se você quiser colocar o preto aqui em volta Assim, ó Pra dar uma sombra lá no Dentro do Da boquinha Uma marcaçãozinha Só pra dar uma profundidade Ótimo Vai ficar bacana também Bigodinho Os olhos é fácil Só duas gotinhas Uma grande E outra pequenininha Mesma direção aqui também É o brilhozinho Tá vendo? Agora é só invernizar E fim E aí a gente volta com o finalzinho do vídeo Tá bom, gente? Até já Então é isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Das nossas foquinhas Muito lindas Quero que vocês façam E mostrem pra mim lá no nosso grupo Tudo planta para amigos No Facebook Tá bom? Eu espero vocês lá, hein? Continue divulgando os nossos vídeos Nas suas redes sociais Nos seus grupos de WhatsApp Pois com isso Muitas pessoas têm chegado até nós aqui Aprendido Ganhado dinheirinho Isso é muito bom Gente, um beijo grande Que Deus abençoe vocês Grandemente E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri